Oh, profundidade das riquezas Tanto da sabedoria Com todo conhecimento Quão insondáveis, Senhor São os Teus caminhos Quem conhece a mente desse Deus Não há outro igual a Ele E ninguém acima dEle Porque por Ele e pra Ele São todas as coisas A Ele a glória A Ele a glória Eternamente Amém A Ele a glória A Ele a glória Eternamente Amém 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 Oh, profundidade das riquezas Amém Tanto da sabedoria Com todo conhecimento Quão insondáveis, Senhor São os Teus caminhos Amém Amém E ninguém acima dEle Porque por Ele e pra Ele São todas as coisas A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Eternamente Amém A Ele a glória A Ele a glória Eternamente Amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Eternamente Amém Amém